Fature mais de 300% comprando aqui no maior galpão e o maior distribuidor de lingerie a partir de R$ 3,99. Você quer conferir? Me acompanha até o final. Roda a vinheta! É isso mesmo! Eu estou no maior. Gente, quando eu falo maior, é o maior de São Paulo. Porque aqui tem preço e qualidade. Eu vou te mostrar o tamanho desse galpão. Eu tenho uma equipe de marketing aqui para atender você. E deixa eu te falar, você sabia que o Cacá tem grupos de compras, grupos de vendas. São os grupos de lojistas de maior credibilidade do Brasil, aqui de São Paulo, de Goiânia e do Nordeste. Então clica aqui www.cacadobraz.com.br e você vai ser direcionado aos grupos. E pode comprar com tranquilidade e a certeza de um bom negócio e com total segurança. Olha, esse conteúdo eu quero uma chuva de like. Eu quero muito compartilhamentos e muitos comentários porque eu estou te trazendo e te entregando de mão beijada uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Fica comigo até o final para você não perder nenhuma oportunidade. Aqui nessa distribuidora tudo é muito organizado. Olha, é o Sutiã ou é o conjunto, Camila? E esse é o Sutiã. Certo. O Sutiã Plus Size que veste até que numeração? 52. Até a numeração 52. E custa quanto essa lindeza? Obrigado, R$ 26,00. R$ 20,00. Gente, todos os valores que eu estou falando é valor de atacado porque somos distribuidoras. Para você, lojistas, sacoleiras, revendedores. E no final do vídeo eu vou te falar quanto que você vai investir aqui na Belisma. R$ 26,00? Isso. R$ 26,00. Tem conjunto de Sutiã e calcinha também? Olha só, nós vamos mostrar um conjunto agora porque, gente, olha a quantidade de mercadoria que nós temos nessa distribuidora. Ó, conjunto de Sutiã e calcinha. E olha, fio duplo com aquela pala, né? Aquela bem mais larga. Isso. Esconde o culote. Exatamente, Camila. E para falar em esconde o culote, nós temos também aquela calcinha bem alta, né? Para prender e comprimir a sua barriguinha indesejada. Esse conjunto custa quanto, Camila? Ele sai a R$ 28,00. R$ 28,00. Gente, um conjunto desse eu revenderia por R$ 85,00. Tranquilo. Aqui é plus size e é qualidade. Veste até os 52, é isso? Isso. Até os 52. Quer mais novidades? Vem comigo. Olha, eu mostrei aquele rendado no plus size, mas a Camila falou que, ah, não esquece que nós temos liso também, ó. Aqueles lisos que elas adoram. Gente, super reforçado. E, ó, uma qualidade bem larga aqui nessa parte de baixo do braço, que é muito importante, né? Agora, vem para cá que eu tenho um conjunto de lingerie por, gente, fio duplo, todo rendado, variação em cores. Nós temos todas as cores. Você quer abastecer o seu estoque agora para o final do ano? Corre, senta o dedo no telefone que eu acabei de soltar lá na descrição. São R$17,99? R$17,99. Numeração, Camila? P, M, G e G, G. P, M, G e G, G, R$18,00. Gente, eu falo R$17,99, mas é R$18,00. R$18,00, R$17,99, com variação em cores. Temos todas as cores e numeração. Gente, você revende um desse aqui a R$69,99, tranquilo. R$69,99. Lembrando que eu tenho um conjunto de R$14,99 também. Ó, todo esse paredão aqui de R$17,99. Agora, vem para cá. Qual é o número um, Camila? É esse? Isso, reforçado. O número um em compra e número um em venda. A mulherada pira com esse daqui, não é isso? Ó, por quê? Três fechos, reforçado. Gente, tem variação em cores e olha, o preço é o melhor. Quanto custa, Camila? R$15,99. R$15,99. R$15,99, gente. E olha, tem branco, tem branco, porque eu sei que vai ser aquele desespero, né? Tem de ano. Todo mundo querendo as peças brancas. Aliás, tem branca, tem amarela, tem rosa, tem todas as cores. Gente, é só você pedir, ó, R$15,99? Isso. R$15,99. E olha o paredão que eu tenho. Daqui a pouco eu vou mostrar conjunto, tanto com renda e os caneladinhos mais desejados, por R$14,99. É isso? Isso mesmo. Vem comigo. Gente, deixa eu te falar, pela quantidade de produtos que nós temos nessa distribuidora, é meio que impossível a gente mostrar tudo. Mas olha, nós temos o site, olha que facilidade para você comprar pelo site também. Você pode comprar em qualquer horário. Acordou inspirado, você quer investir, porque isso aqui é um investimento, é uma oportunidade. Você pode entrar em contato. Você vai clicar no site, você vai ter um catálogo todo atualizado, com os preços, tudo bonitinho. Ou também vai lá na descrição, que eu acabei de soltar o link de compra. Olha, calcinha nós temos de todos os modelos. Eu tenho calcinha de R$3,99. Você quer a de algodão, nós temos. Você quer na microfibra, na poliamida, todos os modelos de calcinha nós temos. E nós temos a calcinha da Virgínia, aquela que tem a alça, que deixa quase a marquinha. É uma calcinha biquíni, é isso? Calcinha biquíni, mano. É da Virgínia, pode ter certeza que é sucesso de venda aí na sua loja. Vem. Esse setor aqui é só de pijamas, baby doll, camisola. Lembrando que a gente tem camisola de amamentar, né? Aquela que tem a facilidade. E temos também o sutiã de amamentação. Mas olha, já pensou em comprar o baby doll da Virgínia? Eu tenho liso e tenho estampadinho. É esse aqui, Camila? Isso, da Virgínia? Esse aqui, Dulcinho. Gente, é o mais vendido. Você vai pagar aqui na belíssima... É esse preço mesmo, Camila? Isso. Ô, Camila, você tem certeza que você não tá errando o preço, não? Não, não tô, não. Gente, R$ 9,99. Eu tenho assim, ó, estampadinho. Isso aqui a mulherada ama, pra ficar em casa, pra dormir. Gente, R$ 9,99. Agora eu entendi, agora eu entendi. Eu dei uma sugestão de um preço pra uma pessoa que estava vendendo o varejo. Eu falei, olha, já vende no atacado também, sua boba. Você pode comprar pagando R$ 9,99 aqui e vender uma PEC com cinco pijaminhas por R$ 100, você tá ganhando 100%. Não é isso, Camila? Isso mesmo. E aqui você ia conseguir dez pijamas por R$ 100, você coloca cinco por R$ 100, você tá ganhando sempre um acima. Olha que maravilha. E aí você começa a vender no atacado também, que é a sugestão que eu te dou, porque o preço é excelente, gente. R$ 9,99, só aqui na belíssima. Ó, nós temos todos os estilos de pijama, nós temos de calça, eu vou mostrar ali pra vocês, nós temos camisola, nós temos curto, nós temos pro calor, nós temos pro inverno. E pra falar em pijama, a gente tem pijama pra todas as estações, tá bom? Com preço, isso aqui é o que? Camisola? Pijama também. É o pijama também, que já é daquele modelinho que tá lá. Isso. Atenção, donos de sex shopping, olha só, você que revende todos os e-commerce, você sacoleira, e que te pedem os conjuntos mais sex, você vai encontrar aqui. Ah, mas você não vai só encontrar conjuntos sex, não. Aqui também nós temos acessórios, aqueles pra, né, pra animar a festa, nós temos acessórios e produtos de sex shopping aqui também. Consulta os nossos vendedores, consulta os nossos catálogos, você vai ter uma linha completa. Desde roupa, lingerie, a os produtos de sex shopping também. Quer ver mais novidades? Vem comigo. E olha, nós temos aqui, na belíssima, muita novidade. Quando eu falo que é um galpão, gente, tudo isso aqui são de pessoas que já fizeram seus pedidos, são pessoas que estão abrindo as suas lojas, são pessoas que estão abastecendo as suas lojas, é isso mesmo. Porque pelo Brasil afora, existe aquele que tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez lojas e onde abastece aqui na belíssima. Outra coisa, desde o grande empreendedor a você, sacoleira, que quer comprar o mínimo, eu vou te revelar daqui a pouquinho, vem. Vamos falar de itens de sustentação, Cacá. O que é item de sustentação? Aqueles itens que dá aquela comprimida na barriga, aquela que dá aquela, né, prende um pouquinho aquela gordurinha indesejada. Olha, e essa daqui é rendada. Ó, boa, hein, Camila? Quanto custa essa, Camila? Essa aí sai R$ 7,99. R$ 7,99? Isso. Olha, o meu cinegrafo já até riu, porque eu já vi, eu gravei essa daqui, né, não vou poder falar, por R$ 16,99. Aqui R$ 7,99. Olha, nossa, essa daqui eu não tinha visto, nossa. Essa é? Gente, não tem essa aqui em forma de cueca não, Camila? Eu já ia levar uma pra mim pra prender a minha barriguinha indesejada. Gente, ela é boa, olha isso. Quanto que custa essa? R$ 24,99. R$ 24,99. Mas com uma super qualidade, tá? Agora vem pra cá. E essa daqui é o quê? Uma poliamida? Isso é. Nossa, muito boa. Quanto? R$ 9,99. R$ 9,99. Deixa eu ver. Essa aqui é o quê? Uma? Essa é uma fio duplo. Ah, uma fio duplo. Isso. Bem larga, não é isso? Gente, olha, fio duplo aqui nas laterais, bem larga, que dá aquela, né? Comprida na gordurinha. Exatamente. Tem variação em cores? Tem bastante cores. Numeração? Do P ao GG. Do P ao GG. E custa quanto? R$ 10,00. R$ 10,00. Ah, mas eu não posso deixar de mostrar essa não, gente. Olha isso. Isso é um sucesso também. Sucesso número um em vendas. Quanto, Camila? R$ 12,00. R$ 12,00. Essa daqui eu já revenderia na minha loja a R$ 35,00. R$ 35,00. Mas olha, eu separei uns itens aqui na mesa que eu mostrei uma trend, fiz uma trend. Pijama americano nós temos. Esse aqui é com calça. Quanto, Camila? R$ 33,99. R$ 33,99? Isso. R$ 33,00. Eu ia falar uns R$ 45,00 aqui, né? Mas como nós somos distribuidores e somos o maior de São Paulo, você vai pagar R$ 33,99 com variação em cor. Gente, deixa eu te falar. Você está pensando em abastecer o estoque da sua loja agora para dezembro? A hora chegou, tá? Camisola. E essa camisola não é qualquer camisola. É a camisola porque acompanha a calcinha rendada, fio duplo e tem variação em cores dela. Olha que linda. Linda. Praticamente duas peças por quanto, Camila? R$ 35,00. R$ 35,00. Gente, ó. R$ 35,00 é o preço da camisola só. Ó, aí vem a calcinha, as duas peças, tá R$ 35,00. Eu tenho esse sutiã com alça removível, aquele tomara que caia, com variação em cores, ó. Três fechos também, não é isso, Camila? Isso, reforçado também. Ó, super reforçado. Óbvio. R$ 16,99, gente. Olha, mas eu falei várias peças em número 1, mas chegou agora na número 1. Número 1, três fechos, reforçado. É o queridinho que não pode faltar aqui na distribuidora. Quanto, Camila? R$ 15,99. R$ 15,99. Tô chegando nos sutiãs de 14... Conjunto de lingerie de R$ 14,99. Mas eu vou falar da fantasia. Aqui nós temos numeração no tamanho padrão e no tamanho plus size para as nossas pluscesas não perderem o clima, não é isso? Isso. Você sacoleira, revendedores, donos de lojas, atacadista, eu falo para esse público, para você comprar direto da fonte, você vai pagar R$ 35,00. R$ 35,00, gente. Ó, vamos falar de sutiã solteirinho, que é um dos mais vendidos e mais procurados. Custa o quê? Uns R$ 15,00, Camila? Não. Não. Aqui é tudo, é barato mesmo, né? Isso. Quanto custa? R$ 8,00. Gente, um sutiã desse, se você vender a R$ 19,99, R$ 19,99, você está faturando mais que 100%. Aqui você vai pagar apenas R$ 8,00. Ah, Cacá, mas só mostrou para o público feminino. Nós temos cuecas aqui também, ó. Microfibra por R$ 5,50. Isso. Tem plus size também a cueca? Temos até o R$ 52,00. Opa, nós temos cueca também no tamanho plus size até o R$ 52,00. Esse modelo aqui, por exemplo, R$ 5,50 no tamanho padrão do P ao GG. Isso. Então, se a sua loja é completa, trabalha com público feminino, masculino e tamanhos plus size, tanto no masculino quanto no feminino, você vai encontrar aqui na Belíssima. Gente, falei de calcinha de R$ 3,99, é isso mesmo. As famosas, que eu acho super chique esse nome, calesson, não é? Eu acho muito chique, ó. Essa é aquela mais larga, tá? Não é aquela fininha, não. É aquela mais larga, ó. Super chique por R$ 3,99, qualquer modelo desse de calesson. Vamos lá para mais oportunidade. Gente, se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo para todas as suas redes sociais. Não deixa de dar uma chuva de like. Vamos bater aí mais de 5 mil likes? É isso mesmo. Porque isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui é um machado. Eu rodei mais ou menos o quê? Deu quantos quilômetros eu chegar até aqui? 45. 45 quilômetros? Rodei 45 quilômetros para trazer para você, de mão beijada, a oportunidade para você ganhar dinheiro. Eu falei de conjunto de lingerie por R$ 14,99, é isso mesmo. Separei duas cores, mas a gente tem várias cores, não é isso, Camila? Olha só. Esse aqui, alça nadador com regulagem, ó. Dois fechos. Gente, é tanga, tá? Tem tanga e tem fio ou só tanga? Tem tanga e tem fio. Tem tanga e tem fio também, fio duplo. Gente, R$ 14,99, mas não é só o sutiã, não. Ou a calcinha, é o conjunto por R$ 14,99. Não é isso, Camila? Isso. Camila, vamos lá. Forma de envio, eu vou revelar agora para vocês quanto que é o seu investimento comprando aqui na Belisma. É o quê? A partir de uns 500 reais, Camila? Imagina, muito menos. Muito menos? Isso. Uns 400? Não, não. Uns 300 reais a gente já enviamos. 300 reais. Gente, olha, o que é 300 reais para você começar a empreender, sair da zona de conforto e começar a ganhar dinheiro e ser o seu próprio patrão. Vamos para a forma de pagamento? Vamos, sim. Forma de pagamento, Camila? Aceitamos o Pix e tem o crédito também. A gente parcela também no crédito, viu? E aí a gente já emite o link de compra? Isso, a gente faz o link de compra com parcelamento. Ótimo. Ótimo. Gente, então, olha, para você que não é de São Paulo, está fazendo seu pedido aqui na Belisma. Forma de pagamento, transferência bancária, depósito, o famosinho Pix, no dinheiro, claro, e no cartão de crédito. Você pode comprar à distância. Emitimos o link de compra. Lembrando que a mercadoria só sai aqui da distribuidora quando todos os pagamentos estiverem ok, conferido pela equipe de financeiro aqui da Belíssima. Então, aguarda porque a sua mercadoria vai chegar. Por ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, avião, cegonha, a gente só não perde venda. Isso, motoboy, a gente só não perde o cliente. Só não perde o cliente. Então, gente, invista, seja dono do seu próprio negócio, comprando aqui no maior distribuidor de São Paulo, que é a Belíssima. Então, olha, obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso, de verdade. Gostei demais. Porque, gente, como eu amo trazer uma oportunidade para os meus seguidores e para os meus inscritos, porque aqui é uma oportunidade de negócio. Então, gente, ó, mereça uma chuva de like, deixa aqui o seu comentário, compartilhe e não deixe de comentar, tá bom? Beijos e próximo vídeo.